Olha como a esponja do pão cresceu, meninas. Ela dobrou de volume, como vocês podem ver. Aí agora eu vou começar a agregar a farinha aos poucos e vou sovar. E aí eu vou tirando foto pra poder colocar no blog, pra poder mostrar pra vocês, tá bom? Ó, ela tá bem grandona, mas ficou assim, enorme, gente. Enorme. Enorme, enorme, enorme. E a farinha, ela tá bem macia, tá vendo? Uma farinha de boa qualidade, tem que ser, tá, gente? Senão não dá certo, senão não cresce o pão. Não pode ser qualquer farinha. Ingredientes de boa qualidade, ó, não sei se vocês perceberam, eu coloquei azeite na massa, eu acho que dá mais sabor e botei manteiga. Olha que massa linda, ó, ela tá perfeita pra trabalhar, tá vendo? Olha, olha a qualidade dessa massa. Ela tá perfeita. Agora a gente vai chovar a massa. E aí eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar essa receita final. E vai pro nosso livro de receita também, né? Porque aqui a gente já faz tudo. Já coloca no blog, já põe no site, já põe nas redes sociais, já faz live e ainda põe no livro de receitas. Dórelis. 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 Vou tomar ele agora com café quentinho e fissuto de manga pra acompanhar. Beijo e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.